Por agora chamamos o próximo convidado da noite, ele que é um dos mais acarinhados humoristas de Angola, um dos mais inspiradores também. O vosso enorme aplauso para Costa Vilola. Senhor General do Humor Angolano, boa noite. Bem-vindo ao Conversas ao Sul. Obrigado. Chegaste a tempo, hein? Cheguei, cheguei. Não fugi até com essa vez. Como é que tu estás, Costa? Olha, estou super feliz. Cheio de sucesso, cheio de carinho do povo angolano. Muito. Angolano não sou. E não sou. Principalmente moçambicanos também. Sim, os moçambicanos estão sempre contigo. Eu recebo muitas mensagens, por exemplo, dos moçambicanos, guinenses, nas redes sociais. Eu tenho acompanhado o teu Instagram com frequência. E tens sempre muitos votos de carinho, muitos comentários muito positivos. Isto é o trabalho de um percurso que é longo, muito árduo, de muito trabalho. Vocês começaram por desvendar o humor angolano na televisão. São vocês os pioneiros. É verdade. Começaram no teatro, passam para a televisão e levam o humor à casa de tantos milhões de angolanos e para todo o continente. Sentes que é uma missão de vida fazer os outros rir? É, é. É uma missão de vida. Tanto é que muitas das vezes quando vou em palco eu não olho para o lucro. Olho para a satisfação das pessoas que estão ali a assistir o espetáculo, para a satisfação de terem comprado o ingresso para ver o nosso espetáculo. Então, eu sinto, olhamos para isso como uma missão de vida. Depois o resto vem a seguir. E para quem não sabe, tu não foste humorista logo de início. Ou seja, já tinhas graça em casa, mas tu chegaste a trabalhar em outras áreas bem diferentes. Já, já, já. Bem diferentes. Tu foste pedreiro. Não, fui não. Sou. Uma vez pedreiro para sempre pedreiro. Uma vez pedreiro para sempre pedreiro. Sou pedreiro, ladrilhador de profissão. E é mais fácil fazer os ladrilhos, partir pedra, do que conquistar uma audiência de uma plateia numa sala de espetáculo? Com certeza. É muito mais fácil tu partires parede e levantar, endreitar, do que convenceres uma plateia com as tuas piadas e tudo mais. Mas tu já tinhas piada nessa altura? Já, já. Já. Estavas sempre a rir, a trabalhar, mas a rir. Já estava sempre a rir. Eu fazia muita sátira. Eu ficava sempre a fazer imitação dos encarregados de obra. Naquela altura que eu trabalhei nas obras lá, a maior parte dos encarregados de obra eram portugueses. Portugueses, brasileiros e cabo-verdianos. É que eram os encarregados de obras na altura. E então eu estava sempre... E eles tinham uma forma própria de se comportar, porque são pessoas de outras terras e tal. E eu estava sempre ali a imitar os encarregados e tal. E era uma cena bem engraçada. E essa graça que depois trazes para o teatro, e essa experiência que trazes para o teatro, mas olhando para aquele miúdo de Sambizanga, pobre, com dificuldades e que hoje é reconhecido em qualquer parte que vá de Angola a Moçambique, e é acarinhado pelo público, sento que conseguiste, que dá-te o sentimento de conquistaste, chegaste e venceste. Sim, sim, sim. Cheguei e venci. Sinto que cheguei e venci, porque olhando para aquilo que eu passei na vida, estar aqui, nesta cadeira, isto para o meu povo lá, e quem conhece a minha essência, sabe que isso é uma grande, grande, grande vitória. É curioso, tu tens também vários prémios na tua carreira, não só com o teu talento, mas também tens o prémio de melhor cidadão e amigo do bem, dado pela polícia angolana, por seres o famoso angolano que usa a história de vida e de superação para tirar os jovens da criminalidade. Este é um papel social que tu tens um imenso orgulho em desempenhar. Mas ser, caramba, o prémio de melhor cidadão e amigo do bem, isto é um prémio que começou a ficar satisfeita. Muito, muito. E eu nem contava nesse dia, porque eu estava em casa e ligaram para mim, epa, tem o almoço aí da polícia, e estão a convidar, mas eu perguntei, mas convite, para quê? Para atuar? Não, tu vais ser homenageado. Mas eu não sou a polícia. Não, mas vencou. E lá fui, e fui. Foi uma honra muito grande. É um dos melhores troféus que eu tenho em casa. Este personagem general foi já tempo, abriu-me portas para muita coisa. Mas sendo Angola, um país com vários generais, não houve nenhum general que não tenha gostado da sátira do general que tu fazias? Antes, pelo contrário, eles às vezes é que me contactam, porque eles encontraram em mim um veículo para contar a história deles. Então, tenho muitos amigos generais, e estes amigos hoje estão a furar fronteiras, a partir mesmo até, digo, Moçambique é a principal referência que eu tenho neste momento, o próprio presidente Marcelo Rebelo de Sousa. A primeira vez que nos encontramos, ele tratou-me por tu. E eu fiquei assim, como é que ele já sabe que sou eu? Eu já sabia quem ele era. Oh, Costa, o general! Não, o presidente Marcelo é um assíduo telespectador, imagino, do Covid-19 de Tunesa. É verdade, é verdade. São quase 20 anos. 20 anos de história. Vamos fazer 20 anos no próximo ano. 20 anos de Tunesa. É verdade. Que contam a história do humor de Angola, os últimos 20 anos do humor de Angola estiveram convosco. Sim, sim, sim. E este é um projeto que não tem fim. Não tem. Até porque as vossas amizades são fortíssimas, eu já tive a oportunidade de estar no Covid-19 de Tunesa. O nosso Quimbandeiro Branco. O nosso Quimbandeiro Branco. E foi uma das melhores experiências da minha vida, adorei estar convosco no mesmo palco. Mas há uma dinâmica muito grande entre os elementos do grupo, há ali uma amizade que não terá fim nunca. É facto. Vocês seguirão sempre juntos, ou vão conseguindo também ao mesmo tempo ter os vossos projetos, mas há sempre aquela necessidade de voltar a casa, de voltar aos Tunesas. Sim, é aquilo que disseste no princípio. Isso, o Tunesa depois chegou a uma fase que começou a ser como uma missão de vida. Não é? Por exemplo, a minha história com o Orlando. Quando a minha primeira filha nasceu, eu não tinha emprego. Quem cuidava das necessidades básicas da minha filha era o Orlando. O Orlando era garçom num restaurante e já ganhava alguma coisa. Leite, fraldas, medicamento. Tudo era assim, a receita saía do hospital para as mãos da mãe, das minhas mãos, para as mãos do Orlando. E o Orlando é que tratava, comprava e tal, tanto é que o Orlando é o padrinho. O Tigre é padrinho da filha do... O César é padrinho da filha do Tigre. E vice-versa, então, chegou uma fase que... Só vocês são família? Isso. Ficamos muito, muito entrelaçados uns com os outros. E os nossos problemas primeiros chorámos juntos e tudo mais. E hoje, com o passar do tempo, estamos a desenvolver outras áreas e tudo mais. Pensámos que era o momento de dar um bocadinho da abertura também, não ser aquele radicalismo total de grupo, porque senão acabámos destruindo o grupo. Então hoje já há uns a fazer uma pequena coisa e tal, mas nada daquilo que concorra com o grupo. É por isso também que vais lançar agora um livro, ou em princípios sai no final de dezembro, e vai-se chamar Eu Mudei, Tu Podes, do Quase Nada ao Quase Tudo, que será numa fase primária a vender aqui em Portugal e em Angola, nos dois países, e depois certamente irá até Moçambique, onde tanta gente nos está a ver e a mandar mensagens para ti. E este livro, esta história, é precisamente essa ideia de que tu conseguiste mudar e qualquer pessoa consegue fazê-lo. Sim. É um livro onde eu conto toda a trajetória da minha vida, a minha história de superação, porque quem conhece-me deve saber bem o que eu passei. Eu já fui meliante, já fui mesmo de andar armado, fazer assaltos e tudo mais, depois fui pedreiro, eu venho de uma família muito pobre, em que não se contava que um dia tivesse, os meus pais pelo menos não tinham a certeza que um dia pudessem ter um filho formado. Eu sou formado, sou formado em relações internacionais, tenho outras formações, e tudo isso superando mesmo as grandes dificuldades da vida. Eu percorria 10 a 15 quilômetros todos os dias de manhã a pé para ir trabalhar, depois as dificuldades, como eram muitas, entrei para o mundo do crime, comecei a fazer assaltos e tudo mais, mas já deixei, não te preocupe, já não vai ser assaltado. Teria tudo o gosto de ser assaltado por ti. E então como eu tenho uma história de pobreza extrema mesmo, nasci na pobreza extrema, e consegui superar isso, eu resolvi passar isso em livro. Porque eu acho que nós devemos... És um exemplo para muitas vezes. Certo, devemos ter luz para aqueles que estão na mesma condição que nós tivemos no passado e acreditam que a condição deles é ali. Não, então eu resolvi escrever a minha história, passar as minhas experiências, como é que eu fiz para chegar aqui e o que é que eu tenho feito para me manter aqui e se calhar dar um salto maior daqui onde estou e ir mais para frente. Então resolvi passar tudo isso em livro para também deixar uma referência para a nova geração. E é por isso que queres criar uma associação com o teu nome, com o teu apelido, para poder mudar a vida dos outros jovens que nem sempre encontraram essa luz no seu percurso, não é esse caminho para percorrer. Para ti sempre fez sentido trabalhar junto dos jovens, tentar melhorar a vida destes jovens. Sempre o tens feito, até através do humor, com algumas pequenas graças que lá estão no meio e que percebem as quem quer perceber, com grande inteligência. Há essa necessidade de transformar no humor numa espécie de arma para alterar um bocadinho a tua comunidade, a tua sociedade? Com certeza, porque a arte salva, a arte integra e reintegra os desintegrados. E então eu vi, com o poder que ganhei, com a visibilidade que tenho hoje, com o respeito Sem perder a humildade. Certo, com o respeito que hoje conquistei, por que não aproveitar esta força para não usar só a meu favor e usar a favor dos outros? Usar a favor da minha comunidade, que eu venho de um bairro que é o Samizanga, um bairro muito pobre, mas com o miúdos muito talentosos e não tem uma força para ir. Hoje em dia, a juventude desmotiva-se rápido. É preciso que alguém que já esteve na condição deles venha, não, eu estou aqui, eu vou ajudar porque eu já fui como vocês. Então, eu uso hoje em dia a minha arte como uma arma para trazer aqueles que estão lá embaixo para aqui. Porque nós não podemos querer ser mesmo só nós a brilhar. Temos que fazer da nossa luz a lanterna que vai iluminar a escuridão dos outros. A nossa voz, a voz daqueles que não têm voz. Então, é por isso que eu agora vou criar a associação Costa Vilola, que tem esta vertente mesmo. Porque eu já tenho feito. Tenho andado em palestras. Sim, tu fazes muito trabalho social junto dos mais jovens. Agora vais ter uma associação. Agora vou ter uma associação. Para seres o curador dessa associação. Porque eu quando ganhei o prêmio de amigo do bem e da sociedade, é porque eu tinha conseguido retirar vários miúdos da criminalidade. Um dos bandidos mais perigosos do Kazenga, que é uma zona lá que todo mundo conhece, eu consegui fazer com que ele se reconciliasse com a família, tirei ele do mundo do crime, paguei a inscrição na faculdade, ele hoje está a fazer psicologia, deve estar agora no terceiro ano, no segundo, não me lembro bem. Fui eu que paguei os primeiros anos dele da faculdade. E está a correr bem, está encaminhado. Está a correr e havia um comandante da polícia que apercebeu-se, porque o rapaz ia para as rádios dar testemunhos e tal, e estava sempre a contar quem é que fazia aquilo por ele, porque eu nunca tornava público as mesmas ações. Se tu não fazes publicidade do teu trabalho social, digamos assim. Agora faço, antes não fazia. E então disseram, esse trabalho que eu gosto de fazer é fantástico. Então por que é que não vamos honrá-lo com este prêmio? Daí recebi o prêmio Amigo do Bem, depois ganhei o prêmio Homem do Ano, lá mesmo em Angola também, depois ganhei o prêmio Globos de Ouro, e hoje tenho colaborado muito com o governo angolano, no sentido de levar moral às tropas. Sensibilizar, não é? Sensibilizar, sim, porque eu peguei a triste história da guerra de Angola e transformei em arte. É verdade. Eu conto histórias da nossa guerra. É isso que é o personagem também que tu fazes no livro de Tos Cureza. É verdade, é verdade. O general faz a tempo que faz essa reconstrução da história e precisa-lhe dar um ar animado e bem disposto a um momento tão tenebroso da história goana. Pois, pois, eu consigo conseguir trazer aquele momento negro, triste, quando eu conto, faço as pessoas rirem e lembram-se como muito. E houve uma vez um mais velho lá, foi presidente da UNITA. Eu, como tenho estado a sentar muito com os mais velhos, fui ter com ele e ele, assim que eu cheguei à casa dele, ele olhou para mim e disse, eu gosto muito de ti. Não deixes de ser quem tu és. E eu fiquei assim, a olhar, mais velho, na nossa tradição, quando mais velho está a falar, o menor tem que calar. Eu fiquei a olhar, sim, tu tens um espírito congregador, tu mostras que estás preocupado em unir e não separar, então, mantenha-te assim. E assim tens feito. E assim tens feito, por isso é que hoje eu falo, fui da UNITA, fui do MPLA e tal, tudo na alegria. Olha, estamos a falar de bons momentos e de fazer o bem, de alguns momentos menos positivos. O meu próximo convidado também é ótimo nisso, ele é ator. Às vezes faz de vilão, outras vezes tem assim um papel mais simpático. Acho que, olha, pode ser uma boa dupla para vocês trazerem também aos cubicos do Estonesa. Ele é um dos nomes mais considerados internacionais da teledramaturgia brasileira. Estamos habituá-los a ver aqui no pequeno ecrã. Posso dar um aplauso para Adriano Tulosa. Bem-vindo, Adriano. Há tanto tempo que não o via. Pois, foi o quê? Antes da pandemia, uns três anos. E aí você volta para o Brasil, não é? Esteve lá assim uma temporada. Ainda fiquei um ano depois que vim aqui em Portugal. Você vai fazer telenovela cá em Portugal? Fiz, fiz, fiz. Fiz uma na corda bamba. Depois voltei ao Brasil, fiquei dois anos no Brasil e agora regressei. Como é que foi essa experiência de regressar ao Brasil e agora voltar para Portugal? O Brasil está na mesma? Como encontrou? Pois, não tanto na mesma. Ontem mudou um bocadinho há dois dias atrás. Espero eu que para melhor, com certeza, acredito. E quando voltou para Portugal? Portugal estava na mesma como tinha deixado? Portugal sempre é incrível, Portugal é sempre bom, Portugal é o melhor país do mundo para se viver, na minha opinião. E para se fazer televisão também, tem feito muita telenovela aqui em Portugal, tem estado em muitos projetos na televisão portuguesa. Graças a Deus, sim, eu adoro trabalhar aqui. Eu acho um ambiente muito bom para trabalhar, é um ambiente familiar, acolhedor, confortável. Já tem vários amigos aqui, tanto quanto sei, também no meio profissional. Acha que há aqui uma necessidade, e tendo estado há pouco tempo no Brasil, de a novela portuguesa também chegar ao Brasil? Porque continuamos a receber muita novela feita no Brasil. Mas isso acontece, Davi. Já começa a acontecer? Sim, claro. Estamos agora nos streamings, estão vários. Tem uma agora que está a passar o Valor da Vida, estreou segunda-feira também numa emissora em TV aberta no Brasil. Uma novela que eu filmei há cinco anos atrás. Está agora a passar lá. Já começa a haver aí um intercâmbio maior. Sim, sim, sim. O que é muito curioso, porque durante tanto tempo Portugal só recebia e não conseguia mandar nada, não é? Mas agora a televisão portuguesa está cada vez melhor, são vencedoras de dois M's. Exatamente. Já a Corda Bamba concorreu também, M de melhor telenovela. Pronto, estamos num intercâmbio. O Adriano está habituado a fazer quer de bonzinho, quer de malvado nas novelas. Ultimamente é mais de um malvado, não é? É, normalmente caiu no papel do vilão. A verdade é essa. Tem que ter algum cuidado especial para se manter, conseguir fazer essas personagens, tem que ter cuidado físico também para conseguir ser mau, para conseguir ter essa expressão de malvado nos vilões que os estamos habituados a reconhecer. Achas que eu tenho expressão de malvado? Acho que tem, acho que tem, Adriano. Não, mas consegue fazer muito isso. Eu faço-lhe esta pergunta porque o Adriano é filho de uma procuradora de Estado, aposentada, Adriana Miranda, que foi célebre pelo fabuloso corpo que tinha mesmo aos 60 anos de idade. Pois, 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 pois. Você tem essa pressão de manter a boa forma física para encarar os seus personagens com grande resistência? Olha, eu te confesso que estou com 39 anos, faço 40 anos ano que vem. Quando eu comecei a estudar teatro e queria fazer televisão, eu tinha muita preocupação com isso, porque não é que é uma obrigação, mas é um facilitador, sim, para você conseguir trabalhar na televisão, você ter, principalmente em telenovelas, você ter um corpo bom, é um facilitador. Então eu tinha essa, enfim, se cuidar do extra. Hoje em dia eu não estou nem aí, mano, eu faço o que eu quero, estou com a minha barriguinha feliz. O Costa não, o Costa vai ao ginásio e mete-me nas redes sociais os seus exercícios físicos. Vai, vai, vai. Não, eu adoro fazer exercícios físicos, mas eu adoro comer também, entendeu? A vida de ator também é uma vida muito sacrificada. Às vezes você tem que procurar outras formas de descarregar. Tu fazes todos os dias ao ginásio, Costa? Quase todos os dias. Porque eu tenho visto, tu tens feito imensos pausos no ginásio, é alteres, ele é flexões, ele é abdominais. Custás a redescobrir também esse gosto do exercício físico ou sempre tiveste? Não, sempre tivo, já faço, eu já pratico quartos marciais há 12 anos. Qual? Muay Thai. Muay Thai? Ui, não faço um combate. Eu não vou mexer com as crianças. O Adriano faz boxe, mas também é um... Eu fiz, já faz um tempo, comecei a apanhar muito, eu parei de fazer. E também fez durante muito tempo dançar, sei lá, eu não sei se ainda faz dança. Fiz um tempo, um tempo. Ainda continuo a dançar ou não? Nunca fui bem em dança, Davi. Eu também não. Sempre, sempre tive um problema, tudo que é do pé, percebe? Futebol, dança, pronto, não sei. Eu sempre me equilibrei mais daqui para cima. Não, para a snowboard, essas coisas, sim, mas a surf eu tenho dificuldades também. Tudo que é de equilíbrio no pé, eu ando meio assim, sabe, 10 para as duas. É como eu, eu nem ski fiz, fiz uma vez ski, fui contra um posto, desistia, achei que não era para mim aqui, foi só triste, foi muito triste, a sério, foi uma vergonha. Amanhã vai para o Irão. Amanhã vou para o Irão? Outra vez. Sim, senhor. Já fala bem, persa? Um pouco. No Irão tem feito também algumas produções televisivas, tem também trabalhado. Cinema. Cinema, sobretudo. Sim, sim. E é um país que sei que o fascina, que sei que gosta muito de estar no Irão. Eu gosto muito, gosto imenso e faz muito tempo que eu não vou também encontrar a pandemia, a pandemia mudou a vida de toda a gente. Toda a gente. Mas pronto, eu ia filmar uma longa-metragem lá. Vai fazer o Texas 3? Sim, exatamente. Então já teve o 1, o 2 e o 3? Vai ter o 3 agora. O 3, quanto tempo vai ser a rodagem? É muito difícil trabalhar no Irão? Não, é muito... Com o calor, imagino que seja grande. O frio à noite também. O frio também. Pois, agora está um pouco delicada a situação lá, em conta dos protestos. Sim, tem havido vários protestos. Nós estamos agora... Está um pouco estacionado, percebe? Não sei bem se vai ser aquele negócio... Não, ainda não, ainda não. Amanhã vem aqui filmar, percebe? Então... Aí é assim. Agora, agora. Vai amanhã já. É, agora porque assim, está realmente... Não, aliás, a Alemanha ainda hoje reforçou as sanções contra o Irão, por causa das agressões que houve face ao anterior primeiro-ministro, que foi alvo de um atentado, que saiu ileso praticamente, mas é conturbado trabalhar nesses locais onde a instabilidade é muito grande. Na verdade nunca foi, não é? Mas dá para se desligar quando está a rodar o filme? Consegue desligar-se daquilo que está a passar? Olha, às vezes que eu fui, não estava na situação como está hoje, percebe? Sempre foi um país que me senti extremamente seguro. Mas pronto, mas hoje não está mais, devido à situação, nem queria entrar nesse assunto de política aqui agora, mas... Não, não é política, é questão social, é conturbada. A minha pergunta aqui é conciliar isso com o trabalho... Eu vou experimentar agora, percebe? Pode criar algum receio, não é? Mas mesmo assim o ator tem que também se expor para poder ser, não é? Sim, mas eu estou protegido lá, estou protegido enquanto artista. E tanto vai ser medo. Sim, sim. Costa, tens medo de fazer cinema? Ou achas que podes ir por aí? Posso, posso. Eu sou já ator há muitos anos e a vida do ator é um desafio constante. Sim, sim. Então, no cinema não se pode ter medo do desafio. E aliás, o cinema angolano tem estado em grande crescimento. Muito, muito acrescentado. Com grandes filmes. Exatamente. Tenho visto alguns filmes maravilhosos, extraordinários, e que vale a pena ver porque são mesmo bons exemplos, tanto da geração 80 como dos outros produtores, do Dércio, por exemplo. Viste a fazer aí um papel fora do humor? Já, já me vi. Já me vejo ao fim. Mas não tens medo que o público que te segue ao longo destes 20 anos não te queira ver fora do registro fazer rir? Aliás, eu acho que sim. Esse é um dos maiores medos do meu público, de querer me ver fora dessa vertente. Mesmo às vezes assim, quando eles sentem que eu estou a fazer qualquer coisa que não tem nada a ver, e eu comecei logo a receber mensagens, o que é que se passa e tal. Digo, não, fiquem calmos, fiquem calmos. Mas seria um desafio enorme para mim. E bom, porque eu já comecei a escrever alguns filmes, por acaso. Tem algumas cenas aí que não terminei, depois quando houve a pandemia e tal, mas tinha já acertado com o Silvio nesse momento. Tinha umas ideias aí. O Bruno Silvio. O Adriano também já teve esse problema com alguns vilões. A personagem colar-se demasiado e acabar por depois quando quer fazer uma coisa diferente. as pessoas ainda o verem no registro anterior. Pois, a televisão costuma ter esse problema. Até porque as novelas são longas, não é? Pronto, e eles querem, aí quando se dá certo num registro, eles querem manter isso para sempre. E para nós como artistas isso, não é? É, é muito bom. Porque gosta de novos desafios, não é? Claro, pronto, queremos experimentar coisas novas. Mas já teve uma personagem que ficasse demasiado colada a si? Que na rua fossem ter consigo, fossem quase desencá-lo por ter feito uma cena ou uma ação enquanto personagem e não enquanto ator? Você diz de vilão? Por exemplo, sim. Sim, teve, teve uma... Pronto, tinha uma no Brasil que eu fazia um agressor de mulheres, claro isso. E as pessoas na rua iam ter conseguido e zangavam-se? Iam, iam, iam. Por acaso, era até um pouco agressivo demais, percebe? Que eu tinha que falar, não, mas não sou eu. É a personagem, não é? Nunca encostei um dedo numa mulher, de uma forma agressiva, claro, né? De uma forma amorosa, sim. Mas pronto. E é engraçado porque os ataques, eles são muito, principalmente nas redes sociais... São fáceis da expressão que a pessoa está protegida, né? Então eles mandavam umas mensagens que é... Por um lado é bom, porque se fala, olha, convenci que realmente... Sim, foi bom ator. Que eu sou do mal, que eu faço isso. Mas por outro é um pouco... A gente se sente... Eu me senti um pouco intimidado, percebe? Porque era com uma certa agressividade, né? Que as pessoas às vezes falam... Por um lado é bom, porque você conseguiu impor aquilo que você queria, mas por outro lado... É um pouco ameaçador. Eu me senti um pouco ameaçado, porque as pessoas são loucas, não sabem do que são capazes. E quando a personagem da novela é realmente convincente, acaba depois por se transportar para o dia-a-dia e o telespectador não consegue dissociar o ator da personagem, não é? E acaba por se colar. Meus caros, falando aqui do vosso talento natural para a representação, tenho um jogo um bocadinho surpreendente para vós, que seremos os três a jogar. E a ideia é vocês interpretarem textos estranhos em estilos que não são muito supostos para estes textos. Vamos a isto? Vamos embora.